Fala meus queridos, eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo, no vídeo de hoje eu quero falar dos 10 jogos mais aguardados e esperados por mim neste ano de 2023, e que pra mim são jogos muito promissores. Nesse vídeo aqui a gente não vai falar só de jogos que vão sair este ano, mas sim de jogos que eu acho que vão dar bom, e eu espero não quebrar a cara. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo pro vídeo. Vamos começar com o que eu tô extremamente viciado esses dias, que é o Baldur's Gate 3, né? Ele tá na versão ali de Early Access, que você pode jogar o primeiro ato dele, e o resto do jogo vai lançar agora em 2023. E é um jogaço, meus amigos. Ele transporta o RPG de mesa pra dentro de jogos de computadores, e se você nunca jogou RPG de mesa, fica tranquilo que eu também não joguei muitos na minha vida, e dá pra levar o jogo tranquilamente. O que o legal dele é a diversidade de opções e formas que você pode passar. Você pode passar um monte de coisa na conversa, ou você pode sair lutando com tudo, tem formas diferentes de derrotar chefes, né? Tem uma bruxa, por exemplo, que você pode derrotar ela ali na casa dela, ou você pode fazer uma coisa e ela vai pra dentro do covil, aí você entra no covil pra derrotar ela, que fica até mais difícil, e quando você chega até ela, ao invés de você lutar contra ela mesmo, você pode invocar uma mão mágica e se esgueirar e empurrar ela do precipício e ganhar dela. Então, tipo, ou você pode lutar com ela normalmente. Existem N formas de você abordar, lutar, tem vários companheiros, tá tudo em português, o jogo. Ele é definitivamente um jogo que te dá muitas possibilidades e traz ali meio que um RPG de mesa mesmo pra dentro de jogos de computador. E é muito da hora isso, tá? Então eu espero muito desse jogo, eles vão dar pra Laria, que fez Destiny, por exemplo, que são jogos excelentes, que eu gostei muito. E a maior missão deles é lançar esse jogo com o menor número de bugs possível, porque a versão Eliexias é bem bugada e olha que ela já teve muitos updates, tá? E é um jogo muito massivo, com muitos detalhes, então acaba que acontece de sair bugado, mas espero que ela consiga reduzir ao máximo esse número de bugs. Mas é um jogo excelente, que vicia muito, e só o primeiro ato te dá dezenas de horas, e eu tô vidrado jogando isso aqui, e quero muito ver o resto do jogo. Indo pra outra linha de jogos que eu gosto muito de RPGs massivos, mas que não chega a ser aqueles com D&D, está o Starfield. Eu adoro jogos da Bethesda, principalmente esses da linha de RPGs massivo que ela faz, né? Os Elder Scrolls, os Fallout, da vida. E agora ela tá vindo com a nova IP, o Starfield, que vai ser um jogo muito maior que esses outros jogos, né? Até porque a gente vai poder explorar um sistema solar ali, e vai ter todos aqueles elementos que eu gosto muito nos jogos da Bethesda, como facções, escolhas, escolhas que impactam. O que eu espero também é muita sidequests que sejam melhor que as próprias quests principais, que é algo que acontece muito, tanto no Fallout quanto no Skyrim. Então, é um jogo que eu anseio bastante por jogar, e depois desse Fallout 4, eu acho que a gente vai ver, e espero ver, algo associado nesse estilo de jogos que ela faz, né? Porque o Fallout 76, Deus me livre. Não era igual os jogos da linha principal, nem era o foco dele. E eu tô com saudade de jogos assim, né? Um dos jogos iniciais que a gente cobriu aqui no canal, quando o canal nasceu, foi o Fallout 4, inclusive. Então, eu tô muito ansioso por Starfield. É muito triste ver que tem muita gente criticando o jogo, simplesmente que agora ele foi pra outra plataforma, ele ficou exclusivo, e a galera, tipo, não olha jogos, né? Muita gente faz isso, muita gente não consegue elogiar um jogo, simplesmente ele vê antes qual plataforma ele tá pra elogiar ou criticar. E é muito ruim isso. Que bom que eu não tenho essas amarras, né? Pô, eu curto um God, eu posso curtir um Starfield. Tô nem aí onde é que tá o negócio. Tô muito doido pra jogar, e tô muito louco pra ver o resultado de Starfield. Espero que também com o mínimo de bugs possível, Bethesda, pelo amor de Deus. E nós temos aqui o Lies of Pi, que também é um jogo muito promissor, e é o Souls, eu acho, o Souls-like, né, mais esperado pela comunidade aí que vai lançar. O jogo baseado na história do Pinóquio, que ele tem toda essa questão de você mentir dentro do jogo, e como isso vai impactar em algumas escolhas e até no final do jogo. E também, o visual dele, o estilo artístico dele, tá muito interessante, né, os combates, pelo que a gente pôde ver, ali tá tudo muito bem feito a princípio, e tem tudo pra ser um Souls-like marcante aí pra galera, né? Inclusive, eles tão falando que estão tentando se inspirar bastante no Elden Ring também. Então a gente pode inspirar uma mecânica, talvez, de um mundo semi-aberto, ou algo do tipo, tá? Não só o Bloodborne, pelo menos foi o que os desenvolvedores falaram. Mas tá belíssimo esse jogo, visualmente, pelo que a gente pôde ver, nos trailers e nas gameplays, e eu quero bastante jogá-lo. E nós temos um jogo aqui que, assim, particularmente, eu espero que seja um jogo ok, que é o Armored Core 6, né? Desenvolvido pela FromSoftware, e eu tô meio animado pra jogá-lo, porque eu quero ver como é que vai ficar esse Armored Core novo, depois da FromSoftware crescer, de certa forma, né? A FromSoftware, desde o Armored Core Verdict Day, ela cresceu muito como empresa, tanto em experiência, tanto como em dinheiro, e eu quero ver como é que vai ser o resultado desse Armored Core. Só que os Armored Core, eles sempre foram jogos meio ok, entendeu? Nada, nenhum é uma obra-prima, nada absurdo. Esse aqui vai seguir a mesma linha, é a mesma coisa da franquia, não vai perder identidade de nada nos Armored Core. Então, não espero um masterpiece, mas eu espero um jogo divertido, pelo menos. Eu quero ver bastante como a FromSoftware vai trabalhar nele agora. E pra quem não conhece, o Armored Core é um jogo de robôs da FromSoftware, onde você faz diversas missões e você monta o seu mecha. É um jogo bem complexo, porque você tem muita parte de mecha pra montar, e tem um vídeo especial contando tudinho sobre ele aqui no canal, inclusive. Hollow Knight Silksong dispensa comentários pra quem já conhece, né? O jogo ali de Metroidvania que basicamente se consagrou como o melhor, um dos melhores Metroidvanias já criados. simplesmente pela sua perfeição, carinho, cuidado, chefes, mapa, conteúdo. É um jogo fenomenal, né? Muito divertido, gostoso de jogar, que você, né, explora um mapa que é gigante, muda muito biomas, inimigos. É tudo muito bem feito, né? Você tem um combate, você tem uma certa dificuldade no combate, porque ele é um jogo focado também em superar alguns desafios. Enquanto você também, né, vai fazendo upgrades no seu boneco, ele vai ficando mais forte, você vai conhecendo NPCs novos. Esse mundo de Hollow Knight é fenomenal, e é, com certeza, um dos melhores Metroidvanias, e é um dos indies mais esperados desse ano, e por mim, ele tá aqui, com certeza. Temos o Oolong Fireland Dynasty, o jogo do Team Ninja, dos mesmos desenvolvedores de Nioh, e um jogo que segue a mesma linha do Nioh, com alguns diferenciais, algumas mecânicasinhas novas. Mas, pra quem joga Nioh, já sabe. É o que a Team Ninja faz. A Team Ninja faz os Nioh-like dela da vida, que também, né, são inspirados nos jogos Souls, e são muito bons, muito bem feitos, eles conseguem ter a sua identidade, né, aqui tem uma novidade, diferente, né, do Nioh, além de se passar na mitologia chinesa, é que a gente tem um sistema que é como se fosse um sistema de moral, então, quando a gente perde, ou quando a gente ganha, de um inimigo forte, a gente aumenta a nossa moral, e isso dá alguns efeitos na luta pro nosso personagem, né. E, é um joguinho que eu joguei a demo dele, eu achei bem divertida, né, ele tem um sistema de magias diferentes, também, e, é um joguinho que é legal, tipo, a Team Ninja mantém a mesma linha de jogos, mas ela sempre traz algumas novidades, algumas mecânicas bem diferentinhas, e isso é muito bem-vindo. Star Wars Jedi Survivor, é um jogo que ainda não temos muita gameplay, e o Jedi Survivor, ele é a sequência ali, direta, né, vamos jogar com o mesmo personagem, e é um dos melhores jogos, atualmente, sendo feito pela EA, né, a gente até brinca, eu falo, pô, nem parece que é EA, porque a EA deixa a Respawn fazer o trabalhinho dela direitinho, vamos torcer aqui nesse aqui também, né, e aqui a gente controla o Carl, e é um jogo, que tem umas mecânicas de combate parecidas com o Sekiro, né, que você defende ali, usando o Sabre de Luz, e você usa várias mecânicas Jedi, como a força, tanto pra explorar os cenários, né, que ele mistura o parkour, quanto também, pra você combater, lutar com os inimigos, empurrar com a força, você se sente um verdadeiro Jedi, é o jogo definitivo, de combate Jedi pra mim, né, é muito bem feito, é muito legal, muito divertido, do início ao fim, você joga ali, você nem sente, né, o primeiro jogo, e vamos torcer pra seguir a mesma linha. Outro jogo que eu sei que vai me manter, né, umas boas centenas de horas viciado, Diablo 4, isso é a brisa de não conseguir avacalhar o jogo, pela mão de Deus, né, o Diablo 3 é maravilhoso, me viciou por muito tempo, e depois eu voltei a jogar de novo, eu joguei mais, 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 e o Diablo 4 é o que o Diablo sabe fazer, né, você vai lutar com capirotos, você vai melhorar o seu personagem, depois você vai terminar, você vai ter o pós-game, que você vai tentar deixar o seu personagem com danos absurdos, estrondosos, seu personagem vai ficar brabíssimo, né, várias classes, e você pode pegar, depois construir outros personagens com outras classes, e começar os atos de novo, explorar o mapa, derrotar bosses, nossa, é maravilhoso, Diablo, né, aquele RPGzão, bem gostoso de se jogar, eu estou muito, ansioso por ele, nós temos aqui um que, cara, eu sempre falo dele, não tem como, Hogwarts Legacy, pra mim, é um dos jogos que eu estou mais esperando, e eu estou achando assim, né, muita gente, eu vi muita gente comentar, que está com o pé atrás no jogo e tal, mas, eu estou vendo que é um jogo que os caras não estão se limitando a mostrar gameplays, cara, a gente já teve vários showcases grandes, mostrando muitos trechos de gameplay, mostrando a navegação do mundo, é, mostrando adentro da escola de Hogwarts, e, me aparenta, que os caras estão mostrando de forma bem honesta, né, porque, pô, é diferente quando você tem sempre teasers scriptados, gameplays scriptados, não, os caras sentam, conversam, colocam os desenvolvedores, pra jogar, ali, e mostrar algumas coisas do jogo, em tempo real, então, eu estou achando bem honesto, pelo menos, o que está sendo mostrado do jogo, e da forma que está sendo mostrado, inclusive, eu achava, que todos os jogos deveriam ser assim, deveria ter sempre um showcase de meia hora, os desenvolvedores sentarem, conversarem, enquanto um joga, e fala, mostra isso, mostra aquilo, é, pra mim, uma forma muito honesta de mostrar um jogo, tá claro, que isso não quer dizer, que todo o resto está pronto, todo o resto vai estar bom, porque eles podem estar selecionando trechos, que estão interessantes, mas, é uma forma melhor de mostrar pra mim, e é isso que está acontecendo, né, e no Hogwarts Legacy, a gente vai jogar como um bruxo, anos antes, muitos anos antes, dos acontecimentos de Harry Potter, e, né, a gente vai escolher nossa casa, frequentar aulas, explorar o mundo aberto, fora de Hogwarts, usando, vassouras, cara, esse jogo está, a experiência total, que a gente espera ver no jogo de Harry Potter, sendo trago aqui, e, né, muito animado, muito animado, pra esse jogo, espero, que seja bom, espero que o combate dele, que está deixando uma galera meio duvidosa ali, também, prenda o jogador até o final, mas só o mundo dele já está me comprando, você poder customizar suas coisas e tal, é maravilhoso demais, E por último, nós temos o Zelda Tears, e blá blá blá, chama de Breath of the Wild 2, acabou, né, Breath of the Wild 1, me manteve, não sei quantas semanas, dentro, imersivo, nesse universo de Zelda, são, é um mundo aberto com muitos detalhes, né, e, o que eu espero agora, é eles conseguirem levar isso, para um nível acima, porque agora, o jogo do Switch, não é um jogo mais cross-gen, então, você não tem muitos limites, então, dá para fazer as coisas, que pecavam no Breath of the Wild, deixarem melhor ainda, ser tipo, um Breath of the Wild, definitivo para mim, sabe, mais coisas no mapa, mais conteúdos secundários no mapa, além de só, os templos que a gente tinha, né, novas mecânicas, eu espero tudo isso, nesse jogo, né, torcer para não ser, a mesma coisa do Breath of the Wild, ainda vai ser bom, se ele for, mas, a gente quer mais, mano, a gente tem que ser uma evolução, né, e vai ser muito interessante ver, como que a Nintendo, vai preparar, o terreno, e o jogo, para, superar, o primeiro Breath of the Wild, vamos ver se eles vão conseguir fazer isso, e sem dúvidas, eu estou esperando muito esse ano, enfim, é um ano de muitos jogos bons, e promissores, se nenhum for adiado, muitos desses jogos, foram adiados, do ano passado, para cá, então, pô, tem que sair agora, né, para mim, não dá para ficar adiando também, e, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima, e tchau, e tchau.